É isso aí minha gente, eu tô aqui fazendo conexão em Casa Blanca, voltando pro Brasil e infelizmente tá tendo um grande problema aqui no aeroporto, ainda não sabemos os motivos, claro que deve ser algo relacionado à imigração e tá difícil a situação, a gente não sabe a hora que a gente vai pegar o voo, quer dizer, nós sabemos a hora que vamos pegar o voo, nós sabemos se a coisa irá ser resolvida. A confusão continua, a gente ainda não sabe o porquê, né? Bom, tem ninguém aqui da Embaixada do Brasil pra falar a respeito dessa situação. A confusão tá grande com o pessoal desse grupo e a gente não sabe ainda o que tá acontecendo aqui, mas vamos aguardar. Gente, a confusão lá... Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, então. Balanço, balanço. Tem pração no canal! Tchau! 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 Obrigado.